O senhor participa do orçamento secreto? Eu não participo do orçamento secreto. Primeiro que não existe orçamento secreto. Orçamento secreto é como era antes, que o ministro pegava e dava só para os apaniguados dele, para quem ele queria. Hoje quem faz isso é o Congresso Nacional, e não mais só os ministros. Não mudou nada, era uma porcaria e continua uma porcaria. Todo mundo condena o orçamento secreto. Eu também condeno, a maneira que é agora. Ele está sendo publicizado, esse orçamento, que tem 36 bilhões... Está sendo publicizado como era antes. No governo Lula era uma roubalheira, e só a bandidagem do PT que tinha acesso a isso. No governo Lula era uma roubalheira, e só a bandidagem do PT que tinha acesso a isso. Era pior. Hoje, pelo menos, a imprensa tem acesso. A imprensa bate, o STF responde, e a gente nessa discussão idiota de achar que só tem dois lados, vamos ficar sobre a rubrica do orçamento secreto ou vamos voltar igual era? Eu faço a diferença no meu mandato. Eu não roubo, eu não recebo propina, eu não tenho orçamento secreto, eu não me vendo para a quadrilha do PT, eu não me vendo para a quadrilha do PT. Quando o PT aparelhou a máquina pública, ele fez isso, ele criminalizou. Por isso ele ficou no poder 16 anos, aparelhando o Estado, beneficiando os apaniguados. Essa quadrilha que assaltou o Brasil durante 14 anos. Um forte abraço! Valeu, valeu! Uai, seu app de vídeos curtos.